O incêndio teve início no começo da manhã, mas os bombeiros conseguiram controlar o fogo rapidamente. Um porta-voz do FBI informou que o órgão está investigando um homem que foi encontrado com ferimentos leves. Por motivos de segurança, sua identidade ainda não foi divulgada. Mas o hospital confirmou que ele provocou os próprios machucados. Segundo autoridades, o homem costumava trabalhar para a Agência de Aviação Federal e, até o momento, é o principal suspeito de ter causado o incêndio. Além dele, um único ferido foi um funcionário de 50 anos que precisou ser tratado por inalação de fumaça, mas passa bem. O Centro de Controle Aéreo de Chicago é o quinto com o maior número de atividades no país. O fogo começou no porão do edifício. Apesar de não ter causado danos estruturais, mais de 850 voos tiveram de ser cancelados. Deles, 700 estavam previstos para decolar ou pousar no Aeroporto Internacional de O'Hare, o maior da cidade. Ainda não se sabe quando as operações serão normalizadas.